A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A pauta da sessão nesta segunda-feira, 17 de abril, na Câmara de Vereadores de Tapes, tem dois pedidos de informação do vereador Eduardo Simchen. Um sobre a locação do imóvel da antiga CRT para sediar a sala do empreendedor e outros imóveis que estejam locados pela Prefeitura. O segundo pedido é de informações sobre o contrato firmado entre a Lagoa TV e a Prefeitura Municipal para exibição do programa Conexão Tapense. Também na pauta, o projeto de lei de autoria da bancada progressista, que altera o artigo 112 da Lei nº 1312, de 2009, que regulamenta o trabalho de vendedores ambulantes no município. A sessão ordinária começa às 18h, no plenário Armando Gross, da Câmara Municipal de Vereadores. Legenda Adriana Zanotto